A lembrei tenho saudade, ai do tempo de boiadei Me criei sem pai numa vida apertada Me criei na fazenda da dia de raça Levantava cedo, vim de madrugada Te via ficar com a mulher caixada Só de tirar leite, amar a bezerrada Te via gritar com seus camaradas Comprei uma mula baia encerrada Cabeça pequena, orelha em tesourada Com mais um sinal da janela Traço de debaça e aba reforçada Entrei na comitê, vou tirar goiá A imagem do grosso com a goiabanada Fazia os caprichos em toda ribada Eu nunca deixei, me desvalidado Nos cargou mar, desprestado, me ta feonada Joguei meu cipó na vaquinha brava A mística e senhoraice, peonai mostá Ai, tá com ali Removi a capa atrás, oiaiai Ai, tô, nem conta da peonai Morri uma carinha, água repousada Joguei o gado na água, rodoado a casa Entrei pra atirar, na minha vez baleada Saí de outra banda com a roupa moiada Eu tirei o gado, encostei na beirada Recebi a praia, entreguei a goiá Bom dia, Maricioso Bom dia, Maricioso Viva!